A escolha sua, seja feliz com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele te chama... O Senhor está voltando, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo. Não fique de fora, você também está na lista do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida nos discurra tua boca, confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário, no livro de João 14, 6. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nem quem vem ao pai se não for mim. O Senhor Jesus Cristo é o único caminho que pode te levar até Deus. Não perca mais tempo que o Espírito Santo, na verdade, possa convencer os seus corações, a sua mente, a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Porque não há mais tempo, não há mais tempo, não há outro caminho, a hora e agora, que você aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu por mim e foi...